Beleza, vou falar baixinho que eu tô dentro da garagem aqui Vou mostrar pra vocês esse Porsche Panamera 4S, olha que lindo né Cara, eu acho que, na minha opinião, um dos Porsche mais bonitos, assim, que eu acho, desses baixos aí Olha só, freio é disco Duplo Cara, uma máquina velha Olha só, cara Preto, é um preto, assim, bem diferente, rapaz, dá Parece um preto meio, tipo, amarronzado Isso aqui é bonito, viu, isso deve andar pra caramba, hein, gente Ele tem um teto solar Não sei quantos cavalos tem isso aí Mas vocês devem dar uma pesquisada aí, vocês vão achar aí Quantos cavalos ele tem Ele é grandão, ele é quatro portos Na maioria das vezes, os Porsche é pra dois lugares, né Ele é... É bem grande, tem a parte de trás também, bem confortável Pneus Pirelli Deve ser aro 22 ali, né, eu olhei É biturbo, né, quando tem esses quatro escapamentos atrás ali, diz que é biturbo, né Panamera 4S E aí, quantos cavalos tem isso aí? Vai de zero a cem quantos É bonito, rapaz O Porsche Bacanizado Eu acho Um dos mais bonitos, assim, dessa série Panamera E é grandão, hein Muito largo Ele deve dar um metro e setenta Mais ou menos Um metro e sessenta Largura Não sei Não dá pra precisar Mas ele é É um carro Bem grande Bem confortável Pelo jeito O que vocês acharam? Vamos procurar as informações dele aí? Beleza Valeu, galera Esse aqui vai pros vídeos aí do... Os carros espetaculares Que eu tenho Um playlist aí Vai ficar legal